O acidente com óbito foi registrado na tarde desta última quinta-feira, dia 31. Dulcilene Silva dos Santos, de 40 anos, morreu após ser atingida por um reboque na rua Sucupira, no bairro Paraviana. De acordo com informações obtidas, o condutor de 21 anos da caminhonete de cor branca seguia na rua Sentido Bairro e a vítima no Sentido Centro. Quando o reboque se desprendeu da caminhonete e a atingiu em cheio. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. A mulher chegou a ser socorrida pelo seu mu, mas não resistiu e foi a óbito no local. Ela teve afundamento de crânio e ficou com o rosto desfigurado. O condutor da caminhonete não possui carteira nacional de habilitação e foi conduzido ao 5º Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Com imagens de Aldênio Soares, Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.